Estou quase a desfalecer Dores vêm e me fazem enfraquecer Mas posso te encontrar em meu espírito Estar imerso em tua paz Continua assim a caminhar Falhas que revelam o que sou Apenas mais um mero pecado Mas posso te encontrar em meu espírito Estar imerso em teu amor Continua assim a lutar Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti Lembre-me estarei Abro mão de tudo o que sou Só assim tu poderás crescer Grato sou ao Pai Por poder compreender Que não dependo das minhas mãos Mas estou seguro em sua retenção Posso descansar em ti Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre Que o fardo estiver pesado Posso descansar em ti Posso descansar em ti E lembre-me estarei E lembre-me estarei Você me ensinou, meu mestre O que mais eu posso querer Se tu és meu guia Não há o que temer Posso descansar em ti Você me ensinou, meu mestre E se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti Posso colocar sobre ti Colocar sobre ti E lembre-me estarei Você me ensinou, meu mestre Você me ensinou, meu mestre E lembre-me estarei Você me ensinou, meu mestre